Olá gente, esse é o programa Edificando Vidas, Ação Social e Trabalho. Nós estamos aqui ligadinhos na rádio Sara Brasil FM 97.1. Eu aqui e você aí declarando sobre a sua vida as bênçãos do Senhor. Você é uma talé de Deus ungida e abençoada, mulher de Deus virtuosa. É pra você nessa tarde esse programa em nome de Jesus. Eu declaro sobre você em nome de Jesus a bênção do Senhor sobre a sua casa, sua família, seus projetos e seus sonhos. Muito obrigada Jesus por este ouvinte que agora vai estar ligadinho em nome de Jesus. Você é minha querida irmã Elizabeth, Aldacir, pastora da Igreja Coração de Leão lá em Itabaiana. Obrigada minha irmã Selly, a todos do Escudeiro, você que faz junto comigo o staff do Evangelismo no Hospital Missão para Todos. Até o próximo sábado, às 9 horas se o Senhor nos permitir. Beijo no coração, tchau, fui! Obrigado! E aí E aí Obrigado.